Qual é a primeira semana com um monitor de 75 Hz? Será que mudou? Acho que eu vou jogar uma partida com os meus amigos. E a gente vai estar online, hein? Sim, mano. Só estamos te esperando. Entra logo aí na partida. Cinco minutos depois... O que você está fazendo? Para de fazer merda. Bota para o jogo. Nós estamos perdendo. Tá bom, tá bom. Foi mal. Ganhou uma partida. Sabia que o monitor ia ajudar um monte, mano. Olha só. Fiquei muito bem, hein? Realmente. Cara, o jogo está travado em 60 FPS. Não mudou nada. Ih, dei mole.